Diga você me conhece O alto sertão, que agora se chamam Não mais de sertão, mas de terra vendida Civilização Ventos que arrumam janelas e arrancam porteira Espora de prata riscando a fronteira Se lembra o cavalo, matula no farco Andando ligeiro e um abraço apertado Suspiro dobrado, não tem mais sertão Os caminhos mudam com o tempo Só o tempo muda um coração Segue o seu destino, foi ardido E a bolhada foi no caminhão A fogueira à noite, dentro do galpão Por falheira morta, o mar de aflosa Sabe assim na calvinça Nem mais não Oh, Dianna E a bolhada foi no caminhão Não tem mais Tempos e vidas cumpridas, povo e estrada História escondida nas encruzilhadas E noite perdida no meio do mundo O tão cabeludo onde tudo é floresta Campinas silvestres, o tão cavalo Sabe por um bom viajante, nada é distante Um bom companheiro, um bom dinheiro Existe uma vida, uma vida vivida Sentida e sofrida de vez por inteiro E esse é o preço de um ser brasileiro Os caminhos mudam com o tempo Só o tempo muda o coração Segue o seu destino, um boiardeiro Que a boiada foi no caminhão A fogueira, a noite, redes do laupão O paieira, nota, o mate, a prosa Sabe, assina, calvinça Tempo, tem, mas não, o outro viajante Os caminhos mudam com o tempo Só o tempo muda o coração Segue o seu destino, boiardeiro Que apoiada foi no caminhão A fogueira é noite, redes do galpão O paieira, a mota, o mate, a pausa, sabe, assina Pausa e onça, não tem mais não Muito obrigada